Inscrito no canal Notícia da Sebrasp, saiu agora, no Direção Concursos, tá no link do vídeo, tá? Eu acho importante eu divulgar, hoje é sábado, né? Meu dia de descanso teoricamente no canal, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, tá? Então eu tô correndo, tô estudando pro Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e analista da Receita Federal, né? Acho que o Tribunal de Contas sai primeiro, então eu tenho que estudar, então eu não consigo no sábado dar muita atenção assim pro canal. Mas eu não poderia deixar de falar disso aqui, eu fui o primeiro, tá? O primeiro canal que colocou ao vivo, gravou uma live falando do cancelamento do concurso no YouTube fui eu. Direção Concursos, primeiro canal a falar na internet e o primeiro a gravar uma live no YouTube fui eu. Antes do Arthur Lima, antes do Volt, o Volt também foi bem rápido, cara, logo em seguida ele colocou, então é só pra trazer pra vocês. Então eu não poderia deixar de falar disso, né? Dessa notícia da Sebrasp. Não haverá inscrição, ontem na live todo mundo me perguntava, será que vão abrir inscrição de novo, né? Tem muita gente que não se inscreveu nesse concurso por causa de outros concursos e agora poderia fazer. Então a Sebrasp e o governo já disseram que não vai abrir outro período de inscrição nos concursos, né? Nenhum dos três vai se manter a mesma banca, Sebrasp, inclusive a manifestação da Sebrasp que o problema todo não tem a ver com ela, ela é inocente tanto quanto você, concurseiro. Escreve no comentário se você acha que a Sebrasp é tão inocente, ela foi vítima, né? Vítima desse crime tanto quanto você aí que passou entre os aprovados, ou você que ficou na beira, ou você que gastou três mil reais pra fazer esse concurso pra viajar. Será que a Sebrasp é tão vítima como nós ou como vocês? Então escreva ali. Então ela colocou que ela é vítima também do sistema da fraude da quadrilha e reforça que cada vez mais vem tentando melhorar o sistema pra conter fraudes, tá? Esse é um problema, né gente? A gente comenta aqui porque, cara, o ponto é mínimo. Então se foi por ponto, que é o que se alega, esse ponto não se pega no detector de metais. Vamos ter que fazer o quê agora? Raio-X pra pegar esse ponto? Enfiar um cotonete na orelha de cima, abaixo, de um lado ao outro pra saber se o cara tem ponto? Então, veja só, gente, tá muito difícil evitar a fraude em concurso. O que a Sebrasp tá dizendo é assim, olha, eu sou vítima de uma quadrilha, como os concurseiros são. Nós estamos melhorando, mas nesse caso não conseguiu. E, olha só, gente, provavelmente, devido a nossa lei que é falha, e esse cara não vai ficar na cadeia, como ele não ficou em 2017, 2018, que ele está aí três anos depois, ó. Apenas três anos ele já montou a quadrilha e fez tudo de novo, tá? Porque compensa você ganhar 50 mil. Se eles não conseguem identificar, é porque deve ter sido um monte, gente, umas 300 pessoas. Você joga três pessoas a 50 mil, são 150 mil. 30 pessoas seriam 1 milhão e 500. 300 pessoas seriam 15 milhões de reais. Então, minha estimativa é isso. Se 300 pessoas fraudarem nesse concurso, seriam 15 milhões de reais. Sendo que 25% era no início. Então, a gente pega aí 15%, 20% seriam 3 milhões. Então, a gente virou na faixa aí de... Perto dos 4 milhões de reais que essa quadrilha ganhou aí nesses concursos que ela fraudou. Nesses três concursos. Fora as outras fraudes, né? Que a gente pode ser respingada em vários concursos do Nordeste. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar um tempo, depois não vai ficar na cadeira. Aqui quatro anos nós vamos poder assistir de novo, né? Nos noticiários criminais de concurso. A questão desse cara aí fazendo novamente uma quadrilha. Sem contar que não é só ele, né? No Brasil inteiro, quanto de quadrilha não deve ter de fraude de concurso? Porque compensa, você não vai preso. Você responde o processo. Possivelmente vai sair da cadeia rápido, né? E quantos concursos foram fraudados? Essa é a questão. Então, gente, a gente luta pelo quê? Por conseguir aí, se tem 500 vagas, daqui a pouco 50, 100 vagas, né? Vão ser dos fraudadores e o restante é do cara que batalha que nem eu e você. Que nem esse pessoal aí sofrido, cara. Olha quanta gente aí. Ontem teve um rapaz que mandou um WhatsApp lá e disse Olha, eu fiz a prova, gastei 3 mil reais. Estava entre os 103 primeiros. Cara, não vou gastar de novo esses 3 mil reais porque já estou estudando para o outro concurso. Vou passar no outro concurso e deu. Então, gente, é horrível isso. No mínimo, eu acho que você pode entrar com indenização, tá? Até eu conversei aqui com a Gnaldo Bastos, que é o nosso parceiro aqui do canal, né? Ele informou que isso aí você pode entrar individualmente. Porque dificilmente você vai ganhar danos, né? Morais e coisa assim. Você vai ganhar o dano material, que é a devolução da passagem, dessas questões. Então, daqui a pouco se compensa, né? Você pode entrar no Jusado Federal cobrando, né? Da banca, do Estado, não sei, né? Acho que da banca da Sebrasp que seja indenizada, pelo menos, a pagar o valor da passagem, né? Eu acho que se começasse a ter que custear todas as passagens do pessoal que teve problemas em concurso, acho que a banca ia dar o jeito, cara, de descobrir esses pontos eletrônicos. Não sei, é a minha opinião. Então, gente, assim, ó. E por que que o Estado não cancela o contrato com a Sebrasp? Esse é um ponto importante, tá? Porque eles precisam, o ano que vem é ano eleitoral, tem reeleição, e pode ser nomeado só até junho. Então, se esse concurso, se eles cancelarem com a banca Sebrasp, a Sebrasp vai provavelmente ter que ter o direito de defesa, de que ela não teve culpa, vai entrar na justiça para continuar com os três concursos. E vai se enrolar. Isso aí pode levar anos, né? Ou um ano, no mínimo, eu acho, né? E daí, o que que acontece? Pode trancar o concurso contratando nova banca. Então, o Estado, tá? Como inocentou, vamos dizer assim, olha, eu acho que a culpa não foi da Sebrasp, a Sebrasp também se inocentou. Então, o Estado disse, olha, já como a culpa, teoricamente, não é deles, né? Nós não vamos discutir a culpa. Nós vamos dar andamento no concurso e fazer uma nova prova, para que não se repita, né? Novamente a fraude. E dar andamento porque a gente precisa nomear até junho, ano que vem. Então, essa é a ideia, gente. Por isso. Se é certo, se é justo, é outra questão. E eu entro muito nessa questão de justiça, cara. Eu acho que, pelo menos, você tem que ter um respeito, assim, pelo que eu falo aqui no canal. Eu não sou uma pessoa, assim, de falar mal de ninguém, tá? Só comentei do Evandro, até porque eu gosto de algumas coisas que ele posta, né? Foi um tema polêmico, mas eu não falei mal dele. Em hipótese alguma, eu respeito ele. E eu respeito todos os youtubers, porque eu sei realmente o quão difícil é você expressar uma opinião num canal. Então, o que eu coloco para vocês é aqui, cara. Nem tudo que é legal é justo, entende? Infelizmente, a gente luta nesse mundo que é assim, né? Eu, como sou cristão, eu creio que realmente justiça é justiça só num outro mundo. Porque nesse que a gente vive tem muita injustiça. Então, vão se agir dentro da legalidade, provavelmente, né? Que vai ser legal manter o concurso, cancelar as fases e fazer um novo concurso. Agora, quanto à justiça... Gente, em nenhum momento eu disse que o final dessa novela ia ser justa. Em nenhum momento. Tanto que se mantivesse, haveria justiça com o pessoal que justamente fez todas as fases e passou no concurso ilicitamente. Mas haveria justiça porque alguns conseguiram entrar aí de modo ilícito, né? Eu acho que não se conseguiria barrar todos. Não sei. Pelo menos a polícia disse que não conseguiu. E alguns que ficaram aí com 81, 80 seriam injustiçados. Veja que não haveria justiça nesse caso. Assim como também não houve justiça agora. É difícil dizer que houve justiça porque, cara, a gente tem aí muita gente. Muita gente do bem aí que fez essa prova e que vai ter que levantar de novo, né? E, infelizmente, é isso aí, cara. Ah, sua amiga me pegaram aqui. Putz grila. Nossa, cara, me pegaram sua amiga aqui. Então, não vai ser justo. Não vai ser justo. E eu passei por isso. E eu, depois de seis meses que foi anulado o concurso que eu estava entre os primeiros colocados, por causa de uma fraude também, do mesmo jeito, igualzinha. Pegaram uma quadrilha. Só que a banca era pequena. Ela faliu. Nunca mais existiu. 2009, 2010, aqui no Rio Grande do Sul. Concurso Oficial de Justiça. Vê lá quem foi a banca do Oficial de Justiça 2010. Aquela banca lá nunca mais existiu. Foi cancelado o contrato. Foi feito prova só um ano depois, né? E, infelizmente, eu tinha ficado entre os 35. Daí, caí no segundo concurso, eram 222 vagas. Eu fiquei em 272. Anularam três questões que eu tinha acertado. Eu fiquei em 400 e não fui chamado. Então, é do jogo, né? E o que aconteceu, cara? Seis meses depois eu passei para o Oficial de Justiça. Não, de Justiça. O Oficial do Ministério Público, mesmo da função, na promotoria. Que é o cargo que eu exerço aí há 10 anos. Então, tudo tem um propósito, eu vejo, né? Infelizmente, eu aprendi muito com a dor, né? E dói. Dói aprender. Melhor a gente aprender com a vitória, né? Mas nem sempre é assim, então... A gente tem que aprender com a derrota. E eu me coloco no seu lugar. Antes de qualquer coisa, eu digo para você, cara. Você que não passou aí, que vai ter que fazer isso tudo de novo. Cara, eu me coloco no teu lugar porque eu passei por isso. Eu não posso dizer que nem gente, às vezes, que nunca passou. E dizer, ah, eu entendo o sofrimento, mas não é complicado. Não, eu entendo o teu sofrimento. E nesse momento, a vontade que dá é chutar, quebrar tudo, entendeu? Porque muitas vezes, tá? Quem torcia para alunar o concurso, por mais que seja justo ou legal, né? Às vezes, eram as pessoas perto de mim, sabe? Que na frente falavam, torci por mim e por trás. Já torciam, ah, tipo assim, ah, anula, 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 tem que anular. Não sei o que, torcendo para anular, né? E tiveram uma outra chance, não passaram também, eu não passei. Foi todo mundo embora do grupinho lá que eu tinha, que eram meus amigos, né? Então, assim, amigo, amigo mesmo, a gente não tem todos aqueles que a gente pensa. São alguns. Então, essa que é a questão, cara. Minha vontade era quebrar tudo, chutar tudo. Mas a única coisa que eu fiz foi o quê? Dobrar o joelho. Dobrar o joelho, orar. Tirar a raiva do meu coração, né? Que eu, realmente, eu sou humano e, às vezes, a gente fica com raiva, com dor. Então, eu dobrei os joelhos, cara, orei. E disse, vou levantar e vou para cima de novo, vou fazer outros concursos. E, felizmente, nesse um ano, eu fiz um concurso antes, né? Esse do oficial. E foi dois meses antes, eu passei nesse. E, daí, no outro, dois meses depois, eu acabei não passando. E estou feliz aqui no cargo que eu estou. Estudando aí para concursos de auditores, né? Quem sabe eu passe um concurso maior e ganhar 12, 20 mil, né? Tenho um salário bom. Tanto que o meu salário é bom, que, para mim, o líquido, assim, fazendo da Polícia Rodoviária Federal, de início, assim, dá quase elas por elas. Só compensaria a termos de carreira, né? Daqui 7, 8 anos. Então, até por isso, o concurso que eu parto aí é na faixa da Polícia Federal. Que seja de uns 11, 12 mil, no mínimo, de bruto, né? Mas é isso aí, gente. Tá bom? Espero que seja um incentivo. A gente coloca aqui também. Para você, né? Para você que vai ter que estudar tudo de novo, cara, não deixa não. Vai lá e prova de novo que você é capaz. Se não entrar nas vagas, vai ser uma boa prova e você vai ficar entre os melhores de novo, tá? E você que não foi bem naquela prova por ele, em circunstâncias, cara, daqui a pouco é a tua chance, cara. Entra de novo. Eu tenho gente daquele concurso que foi anulado, que ficou ali em 400, 500, estudou de novo, ficou entre os 100. Então, é isso aí, cara. Não dá para desistir de nenhuma maneira. E eu tenho certeza que todos esses que foram reprovados, é só questão de tempo. Um ou dois anos, em algum concurso vai estar e vai ter história para contar, vai poder fazer vídeo ali. Eu quero que faça vídeo e comente no meu canal aqui, ó. Faça a hashtag lá, me serem dos concursos, para mostrar que você foi capaz e que você conseguiu vencer mais essa barreira aí de concurso público, ok? Então tá, gente. Vou lá porque sabadão, né? Agora tenho um compromisso com as minhas filhas também, que nem só de estudo vive o homem, né? Mas também de família, de outras questões. Mas vamos levantar, tá bom? Sábado é um dia. Talvez sábado, domingo é um dia para chorar, mas, cara, segunda-feira levanta e vai para cima. Fique com Deus e Deus abençoe todos.